Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Simplify Chique e vamos, né, para o vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês uma comprinha que eu fiz lá no site da Shein, né, de acessórios, ou seja, bijuterias, né? E você pode estar se perguntando, Josi, mas esse canal não é só de perfumes, não, gente. Nosso nicho, ele é de moda, beleza e perfumaria. E então, você que gosta desse tipo de conteúdo, de moda, beleza e perfumaria, então fica aqui com a gente, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá? Comprei bastante coisa de biju. A primeira foi essa aqui, ó, tá? Veio assim, ó, mostrei para vocês, né? Ele veio assim, ó, nesse saquinho aqui, meio super embaladinho, tá? Ó, tá vendo? Assim. É um plástico bolha, ó, veio super embalado, tá? E o primeiro que eu estava falando para vocês foi essa gargantilha, tá? É, peraí, deixa eu abrir, porque eu já abri só para conferir, tá? Se veio tudo certinho. Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que ela é. Eu amei, tá? Olha só, gente, que linda. Tá vendo? A gargantilha, mostra mais de pertinho para vocês. Ela é assim, ó. Aqui para você colocar, tá? Há um tempo atrás eu estava querendo comprar, mas só que eu não encontrava, né? Aí fui lá no site da Xeninha, achei essa gargantilha que eu super queria. E amei, gente, tá vendo? São bijus, tá? E assim, né, gente? Vocês sabem, né? A bijuteria é bijuteria, né? Não é aquela biju que você tem que ter cuidado, né? Se você cuidar das suas bijuterias, ela não vai oxidar, né? Agora, se você não cuida, né? Vocês sabem, né? Tem que ter bastante cuidado, porque bijuteria tem que cuidar, né? Aí veio também, ó. Comprei também, ó. Esses anéis. Anéis, tá? Abri aqui para vocês. Para vocês verem. Ó, deixa eu só tirar aqui direitinho, tá? Para vocês verem direitinho. Ó, são fininhos, tá? Ó, eu tenho um dedo super fino também. Mas, bom foi isso, porque uma vez eu comprei ele lá no Shopee Anéis e ficaram grandes. Socorro no dedo maior. E esses aqui não, esses aqui, ó. Para quem tem dedo fininho, tem que ter cuidado. Aliás, quem tem dedo mais grossinho, mais gordinho, tem que ter cuidado, tá? Porque, para quem tem dedo mais fininho... Ai, gente, peraí, tá? Porque aqui ele entrou um dentro do outro. Só um minutinho, vou ver se eu consigo tirar. Ixi, eu não consigo, não. Tá apertado, entrou um aqui. Ai, gente, conseguiu entrar, tá? Mas depois eu tiro. Eu sei que tem dois aqui, tá? Um entrou dentro do outro, depois eu tiro. Mas eles são assim, ó, nessas espessurinhas... Isso aqui é um... Tá vendo, ó? Um símbolo do infinito, né? Ó. Ó, tá vendo? Eles são fininhos, tá? Mas cabe no dedo, tá? Ó, super direitinho. Nesse aqui, então, isso aqui, tá? E como eu falei para você, tem dedo super fino, então... Beleza. Tá vendo? Só... Deixa eu ver quantos... Quantos... Ah, consegui, tá? Tirar aquele. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Tava um dentro do outro. Ó, esse aqui é assim, ó. Ele é abertinho aqui. Tá vendo? E esse aqui é mais assim, ó. Vou mostrar assim para vocês direitinho. Vou falar aqui para vocês verem. Ó, viu assim, tá? Então foram aqui... Tem... Nesse saquinho veio cinco, tá? Cinco anéis nesse saquinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, também comprei isso aqui. Gente, vocês não me perdoem, mas eu acho que o Victor vai ficar um pouquinho mais extenso, mas vou tentar apresentar para vocês mais de uma forma que não fique tão longo, tá? O vídeo, tá? Só um minuto. Deixa eu abrir isso aqui. Ó, esse aqui são colares, tá? Vem acordar, tá vendo? Ó. Mostra aqui para você, ó. São três, tá? Vou tirar aqui para vocês verem. Só um minutinho, ó. Porque eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Então eu vou tentar ser mais breve que eu posso, tá bom? Ó. São três, tá? Ó. Esse aqui... Ó. Muito bonitinho, tá? Gostei bastante do material também deles, tá? Como eu já falei para vocês, só tem que cuidar, tá? Bijuteria é bijuteria, né? Vocês sabem. Tem que cuidar. Se você cuida, elas não oxidam. Né? E se você não cuida... E mesmo se oxidar, vai demorar mais um pouco, tá? Se você cuidar, claro, né? Ó. Aí vem esse aqui, ó. Coraçãozinho são três, tá? E esse aqui. São colares muito curtinhos, tá? Não é aqueles que ficam compridos, não. São colares que ficam bem mais curtinhos. Eu gosto bastante desse tipo de colar de cordão que fica mais curtinho no pescoço, tá? Então, esses foram três. Deixa eu ver o que mais. Ah, vem esse aqui também. Comprei esse aqui também. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá? Só um minutinho. Ah, tá aberto. São, ó. São braceletes, tá vendo? Ó. Tá vendo? Esse aqui, que é um nozinho. Tá vendo? Ó. Aí tem... Esse aqui também. São... O material quequinho, tá? Mas eu gosto desse tipo de material. Não gosto. Muito grosso, não. Tá? Esse aqui é assim. E esse aqui são... Deixa eu ver. Só um minuto. Tem esse aqui. Tão complicado. Tão complicado, às vezes, para abrir. Ah, vai conseguir. Estão vendo embaladinho? Aí fica... Ó, esse aqui é uma pulseira. Também. Tá vendo? Que vejam com esses braceletes. Tá? E esse aqui também. É outra pulseira, tá? Então, foram duas pulseiras e dois braceletes. Tá vendo? Tá vendo? Muito bonitinho. E os dois braceletes que eu já mostrei para vocês. Ok? É... Deixa eu mostrar outro. Aqui também para vocês. Mas... Que veja. Ah, comprei esse aqui também, gente. Que eu amei. Ó. É outra gargantilha. Tá vendo? Ó. Muito bonito, ó. Amei. Tá vendo? Deixa eu ver se vocês... Ó. Aqui tem uma perulazinha. Ó. Tá vendo? Ela fica mais ou menos assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tá vendo? Só que fica mais curtinha porque ela tá... Mais aqui, tá? Porque não... Não... Fechei aqui atrás. Mas ela fica mais ou menos assim, tá? Ó. Mais ou menos nesse tamanho aqui, ó. Fica mais ou menos assim, tá? É uma gargantilha. Eu amei também bastante ela. Ó. Esse material aqui, ó. É fim, tá? Levezinho. Bem levezinho. São as folhinhas. Ó. Tá vendo? Bem levezinho. Ó. Pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Tá tudo aqui. Ficou tudo jogado aí de cima, gente. Tá? Vai ficar uma bagunça aqui. Vocês não imaginam evitar que... Uma bagunça só. Deixa eu ver isso aqui, gente. Calma aí. Acho que também está aqui pra vocês. É tanto saquinho porque eu só abri pra conferir mesmo. Se vê a quantidade que eu tinha pedido, né? Desculpa. Acho que foi bem na frente o saco. Foi mal. É, ó. Aí, comprei esse aqui também. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse também é um... Acordar, um colar, né? Ele é bem aqui. Bem longo. Longo assim que eu faço só isso aqui, tá? Ó. Isso aqui é bem longo. Mas ele não vai ficar longo não, tá? No pescoço ele fica mais curtinho. E esse aqui que fica longo mesmo, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. 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 É assim, tá? Só me junteirinho, gente. É que eu gostei muito da qualidade, assim. Como eu falei pra vocês, é aquilo, né? Vocês têm que cuidar. Se a gente não cuida... Na verdade, qualquer coisa, né? Se a gente não cuida... Perda a qualidade... Perda a qualidade ia caindo aqui. Qualidade muito rápida. É... Olha aqui, gente. Isso aqui é outro... Caiu lá do outro lado pra eles corrigem. Isso aqui é mais bracelete, tá? Ó. Tá vendo? Ó. É isso aqui é o outro também. Isso aqui também é de nozinho aqui, ó. E as pontinhas que tem umas bolinhas assim. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. É igualzinho o outro. O outro também é assim. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? É assim, tá? São mais dois brasileiros, tá? Deixa eu ver o que é mais que eu comprei. Ah. Comprei também mais. Isso aqui é mais. Deixa eu ver o que é isso, gente. Eu já nem lembro o que eu compro. O que é? Deixa eu mostrar pra vocês o que é que são. Ah, anéis, tá? É anéis. Mais anéis. Deixa eu ver se é anéis mesmo, gente. Ah, não, gente. Peraí, 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 peraí. Não é anéis, não. São brincos, ó. Ó. Tá vendo? Brincos. São pequenininhos, tá? Brincos. Vou botar aqui. Ó. Tem esse balancinho assim, ó. Ah, e esses aqui são anéis também. Vê junto com os brincos, tá? Ó. Mais anéis. Mostra pra vocês. Ó. Mais anéis. Esse é assim, ó. Ó. Mais um anel. Que vai ficar assim, ó. Tá vendo? E também mais dois anéis. Como eu falei pra vocês, são pequenininhos, tá? Os anéis lá da... Da cheio. Tá? São grandes, não. Como eu já falei pra vocês, eu comprei lá na... Lá no Choupia alguns. Mas ficaram imensos. Menso assim que eu falo, né? Não cabe nos outros vezes. Só no maior, tá? O lado da cheio já é menorzinho. Ah, ó. Comprei também esses brincos. Olha que lindos. Tá vendo? Mostra pra vocês direitinho. Ó. Nem vou tirar desse negócio aqui. Mas eles são assim, ó. Aqui, né? Barrachinha. E aqui eles, ó. Mostra mais perto pra vocês. São assim. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver o que mais que eu comprei nesse vídeo. Ah, tá acabado. Tá externo, né? E aqui também... Eu comprei são... Deixa eu ver aqui. Que isso eu consigo. Como eu falei, era muito difícil pra abrir, mas é legal. Porque aí vem o braiabaladinho, né? Com risco de... Não cair nenhum. Só tá vendo? Ó. Esse aqui é um ou outro colar. Tá vendo? São assim, ó. Tá vendo? É de girassol. Tá vendo? Ó. Ele é assim. Tá vendo? Ó. Gente, e são bijuteristas de boa, tá? De boa qualidade, assim. Pelo menos material, tá? É bem bom. E os valores bem acessíveis mesmo, tá? Vou ver se consigo deixar pra vocês os valores de cada uma depois, tá? Vou ver se consigo, tá, gente? Deixar pra vocês. Pra vocês verem os valores que eu paguei em cada uma. Tá bom? Ó. Esse é assim. Esse foi o último que eu comprei, tá? Então foi isso. Essa comprinha lá da Shein, que eu amei, gente. Vale muito a pena. Não são acessórios baratinhos, né? E que tem um custo-benefício, né? É isso. Então foi isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, já se inscreve no nosso canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E você que já é inscrito, gente. Muito obrigada a cada um de vocês, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe. E se inscreve no nosso canal, tá?